O que é o Orgulho Paraivano? Um campeão que nasceu para vencer O time do meu coração que tanto amo Nossa torcida tem o orgulho de você Com muita garra, força e união Vencendo desafios e crescendo a cada dia Serra Branca és nossa paixão Tuas conquistas são nossa alegria Serra Branca Estamos contigo de corpo, alma e coração Serra Branca Meu carcarato és a minha paixão Serra Branca Quando entras em campo o coração bate a mil Serra Branca És verde, azul e branco tens as cores do Brasil És o Orgulho Paraivano Um campeão que nasceu para vencer O time do meu coração que tanto amo Nossa torcida tem o orgulho de você Com muita garra, força e união Vencendo desafios e crescendo a cada dia Serra Branca Serra Branca és nossa paixão Tuas conquistas são nossa alegria Serra Branca Estamos contigo de corpo, alma e coração Serra Branca És verde, azul e branco tens as cores do Brasil Serra Branca Estamos contigo de corpo, alma e coração Serra Branca Meu carcarato és a minha paixão Serra Branca Quando entras em campo o coração bate a mil Serra Branca És verde, azul e branco tens as cores do Brasil Cámara Plata Erra Branca Es verde, azul e branco tens as cores do Brasil Serra Branca Quatro, giờ es verde, azul e branco knots De uma cor às�inas Obrigado.